Sai! Como é que nós vamos fazer? Hein? Como é que nós vamos combinar? Você vai dar um empate? Vou dar um empate pro Ciro. Mas botou a mão na pedra, a pedra é jogada. Desse mesmo jeito que eu tô fazendo com o senhor, o Ciro fazia comigo. Eu brincava com o Ciro. Isso é bom que treina a gente pra ficar melhor não ainda. É só o senhor prestar atenção que o senhor ganha esses caras tudinho. Entendeu? Tchau. 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 Tchau, Tchau. Tchau, Tchau. Para, Massa. Para aí. É aqui, ó. Isso. Isso pode vir. Aí você já fuma o resto. Esse é super ruim. É muito bom. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Não tem dinheiro não, tem dinheiro não, arruma lá e traz pra nós. Seu pai Otacílio tá lá no... Qual é o outro? Tá lá onde deixaram. Toma aqui ó. Toma água. De doubo. Vamos lá. Parecia que você ia empatar esse jogo Quase Quase Vamos lá. Vamos lá. O senhor está parecendo que vai pegar um trem, o trem da tarde? Você já andou de trem? Já. Eu desde criança andei muito. Estou com saudade ainda. Estou com saudade. Fui lá em Iaimores, lá na Penha do Capim. Eu andava em Colatino. Minha mãe, eu morava no... Eu sou filho do Instituto de Colatino. Ah é? Eu andava no trem do Capim, desci lá. Depois andei um pedação. E minha mãe costumava fazer trem, foi Colatino. Ah é? E o trem passava aí, dele para o mesmo. Depois que mudaram. E aí, eu vou fazer trem, desci lá. A CIDADE NO BRASIL 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 E aí